Nós vamos continuar sobre o tema que nós propomos neste mês, santidade e serviço. E hoje me deu um frio nas costas, assim, quando o presbítero Daniel foi e anunciou o texto dele, 1 Coríntios 12, e eu falei assim, e agora, eu troco o texto ou vai ser porção dobrada? Então você vai lá em 1 Coríntios 12. Vai ser porção dobrada. Entretanto, os versículos que o nosso irmão trabalhou foram do 12 em diante até o 26, e nós vamos trabalhar alguns versículos no início deste capítulo, do verso 4 ao verso de número 7. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso de número 7. O tema do nosso sermão é dons e serviço. Dons e serviço. Esses versos, vamos lá? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Muitas coisas, muitas vezes, na realidade, nós ouvimos quando as pessoas passam pelo conselho, para ser recebidas, nós perguntamos quais são os dons, os talentos que elas podem servir à igreja. E às vezes, de vez em quando, nós ouvimos assim, eu ainda não sei qual é o meu dom. Eu ainda não sei. Certamente você tem um dom, porque nós que fomos regenerados pelo Santo Espírito do Senhor, somos capacitados com dons. Mas talvez você ainda não o descobriu. É verdade, pode acontecer. Mas é certo também que você só vai descobrir trabalhando, servindo. E aí, quando eu estava lembrando disso, eu me recordei da história de George Miller. Eu gosto muito da biografia dele, apesar de ter lido a resumida, mas ali já nos dá um conhecimento de como foi a caminhada dele, a caminhada cristã. E assim que houve realmente a verdadeira conversão no seu coração, conta-se que ele queria ser um missionário. E ele tentou ir para alguns países, foi frustrado, conseguiu ir para alguns outros, como para a Romênia e tal. E daqui a pouco ele volta para a Inglaterra e começa a trabalhar numa igreja, sai da igreja, acha que tem que trabalhar de maneira voluntária. E fica aquela situação até que o Senhor o chama para algo específico. Chegando na cidade de Bristol e vendo vários órfãos, muitos deles sem um abrigo, ele resolve trabalhar com aqueles órfãos. E foi assim praticamente toda a maior parte da sua vida, trabalhando, cuidando daqueles órfãos. Chegou a abrir cinco orfanatos, se não me engano, trabalhando com órfãos. O Senhor demonstrou para ele qual era o seu chamado. Apesar dele ter tentado várias outras coisas, mas o Senhor, no momento certo, mostrou para ele qual é o seu chamado. Mas ele não parou de trabalhar por conta disso. Ele foi tentando até ver onde o Senhor realmente o chamaria para trabalhar. Muitas vezes nós precisamos fazer isso. Quando falamos sobre dons, qual é o meu dom? Trabalhe. E vai chegar um momento em que você vai receber do próprio Senhor a confirmação. E isso virá pela igreja do Senhor ou até mesmo pelas pessoas que cercam você. Então, não menospreze o dom que há em você. Não o ignore. Não suprima esse dom. Mas trabalhe. Se você ainda não sabe, vai na área que você gosta e comece a trabalhar. E vai chegar um momento em que você vai se identificar em alguma das áreas, pode ter certeza. Pode ser que você entre e fale assim, não, não é bem aqui. Eu achei que fosse isso aqui, mas não é. E, às vezes, você pode se surpreender. Às vezes, você fala assim, ah, não, eu tenho habilidade com tal coisa. Então, deve ser isso que deve ser o meu dom. E, às vezes, você vai trabalhar ali e é uma coisa completamente diferente. E você vai trabalhar com uma coisa que você nunca trabalhou e você fala assim, ah, aqui é o meu lugar. Porque, como o nosso irmão presbítero Daniel falou hoje de manhã, a capacitação vem do Espírito Santo. A capacitação vem do Espírito Santo. E essa capacitação vem para que possamos servir uns aos outros. E não a nós mesmos. E não a nós mesmos. Talvez o Senhor, para trabalhar na igreja, te chamo para uma área que, às vezes, você não tem nem noção como é. Para Ele mostrar que é Ele quem te capacita e não você que estudou para isso. Não é você que nasceu com aquele talento natural para aquela situação. Apesar de você poder usar seus talentos naturais também para o serviço do Senhor, não há problema nenhum. E pode ser que seja realmente o seu dom. Entretanto, o Senhor é quem nos capacita. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando nós trabalhamos na área que nos é confortável, nós achamos que o dom vem de nós mesmos. Eu já nasci assim. Já tenho essa liderança. Eu já nasci com essa habilidade de fazer tal coisa. Eu já nasci para ensinar. Desde criança eu ensino. E, às vezes, o Senhor te chama para outra coisa que, às vezes, não tem nada a ver com isso. Para trabalhar na obra dEle. Para mostrar que é Ele quem te capacita. É Ele quem nos capacita a trabalhar na obra dEle. Então, queridos, Se você está se perguntando, qual é o meu dom? Trabalhe. E vai chegar o momento em que você vai se encontrar. O Senhor vai confirmar isso no seu coração. Quando a gente vê o contexto dessa carta, o nosso irmão presbítero Daniel já falou hoje de manhã, né? E eu não vou me estender muito. Mas três coisas que eu gostaria de chamar a atenção, porque são importantes sobre a carta em geral. Primeiro, Paulo, desde o início dessa carta, chama a atenção dos coríntios pelo orgulho espiritual deles. Já ouvimos isso de manhã. Porção dobrada. Então, lembre-se disso. Essa carta foi dirigida a esses irmãos para chamar a atenção desses irmãos por conta do orgulho espiritual deles. Que trazia divisão. Eu sou de Paulo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Apolo. Até Apolo entrou no meio. Eu não sei quanto tempo Apolo já tinha sido discipulado por Persil e Áquila, mas já estava trabalhando e já estava como liderança, sendo visto como liderança pelos coríntios. Entretanto, alguns falavam até que era de Jesus. Eu sou de Cristo. Para se mostrar mais espiritual do que os outros que falavam que era de Paulo, de Cefas e de Apolo. Trazia confusão ao invés de união. Trazia problemas ao invés de unidade. Então, essa é a primeira, uma das características dessa carta. Essa repreensão àqueles irmãos pelo orgulho espiritual deles. Segunda coisa é que esse texto aqui, ele está inserido nas instruções que Paulo dá ao culto. No capítulo 11, Paulo vai chamar a atenção desses irmãos, trabalhando a questão cúltica, no que diz respeito ao amor. Principalmente no que diz respeito à festa, a HP, que deveria ser a festa do amor, mas estava sendo a festa da discriminação. E aí ele dá instruções sobre essa festa. Ele vai falar sobre a ceia do Senhor. E observe como ele fala com a autoridade da palavra. Não é o que Paulo está ensinando. Paulo não está inventando a roda. Ele vai falar assim, eu estou ensinando vocês aquilo que eu também aprendi. Eu estou passando para vocês aquilo que eu recebi. Então, ele não estava fazendo uma nova doutrina. Pelo contrário, ele estava ensinando de acordo com aquilo que ele recebeu, que era verdadeiramente como o Senhor Jesus havia ensinado aos seus discípulos. E agora, ele vai falar sobre os dons que deveriam ser usados para a igreja do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Também no culto. Tanto é que no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor, que é o dom supremo. A gente usa muito sobre a questão de casamento, principalmente, mas ali ele está falando sobre o amor entre os irmãos, o amor no meio da igreja, servindo uns aos outros com humildade. E ele termina, no capítulo 14, falando sobre a organização, de como esses dons devem ser usados de maneira organizada para que o culto tenha um bom andamento. Ele vai falar que se levantar, no máximo, dois ou três, que passar disso já vai virar bagunça e tudo mais. Ele vai falar sobre a questão de melhores dons, como o caso de profetizar, e não o dom de línguas, como é muito valorizado por alguns meios teológicos nos nossos dias. E o profetizar ali também não é simplesmente servir como oráculo de Deus, assim, recebendo e falando, eis que vos digo, não é isso. É realmente pregar o evangelho. Então, queridos, Paulo está fazendo essa, dando essa instrução sobre como os dons devem ser usados para o serviço do Senhor e o serviço da igreja do Senhor também no culto. E Paulo aqui não esgota a lista de dons. Às vezes nós achamos que os dons espirituais são esses que estão listados aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios. Dom da fé, dom de línguas, interpretação de línguas, profecia, não. Nós temos vários outros dons listados em outras partes das Escrituras, sobretudo nas cartas paulinas. Na carta aos Efésios, ele vai falar que levantou alguns para pastores, profetas, para evangelistas, mestres, apóstolos. Na carta aos Romanos, ele vai falar sobre o dom da liberalidade, o dom da presidência, o dom do ensino, o dom da hospitalidade. Então, talvez você já tenha e está tentando procurar dom porque está só olhando para um texto. Talvez você seja uma pessoa hospitaleira, pessoa que gosta de receber pessoas na sua casa. Quando tem aí os grupos familiares, você sente prazer em receber o grupo familiar na sua casa. e, às vezes, você acha que isso é coisa de somenos. Não despreze o dom que há em você. Não despreze. Ele pode parecer uma coisa pequena, mas, na realidade, ele é muito importante, tão importante quanto qualquer outro dom para a glória do Senhor, para a edificação do corpo da igreja e para a propagação do evangelho do Senhor Jesus. Dão de exortação, de encorajamento, palavras de encorajamento. Quantas pessoas têm essa palavra que nos ajuda, nos anima? Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente daqui a pouquinho. Então, essas três coisas, três coisas, prestem bem atenção. Primeiro, os dons foram dados para a edificação do corpo de Cristo e não para causar divisão no corpo de Cristo. Segunda coisa, ele deve ser usado também no culto, para o serviço cúltico também. Alguns deles, pelo menos, outros até mesmo fora do ambiente de culto, mas também devem ser usados e também faz parte da grande gama de dons que o Senhor nos dá. Terceira coisa, terceira coisa, existem outros dons que não estão apenas em 1 Coríntios 12, mas em outros textos da palavra do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira lição que eu gostaria de tirar e compartilhar com os irmãos é que os dons são diversos. Mas antes de falar que os dons são diversos, está no versículo 4, eu gostaria também de chamar a atenção para uma coisa. Observem, queridos, como que a ação trinitária é forte aqui nesse texto. O verso de número 4 diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5 fala, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E depois no verso 6, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. Observe a ênfase trinitária de Paulo aqui, falando que assim como a trindade é unida, o corpo de Cristo também reflete, deve refletir isso. Essa união com o Senhor deve refletir na nossa união com o corpo do Senhor. Então, os dons são diversos. O verso de número 4 vai dizer isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais, queridos, nosso irmão presbídeo Daniel já fez uma... como posso dizer aqui, já deu um sinônimo para isso, uma explicação do que são os dons, mas observem que eu gostaria só de complementar. Os dons espirituais são capacitações da parte do Espírito Santo com o propósito de suprir as necessidades do corpo de Cristo. É a mesma coisa que ele falou, só que ele falou só com palavras diferentes, falando que é para servir o outro. E é isso aqui mesmo. Capacitações da parte do Espírito Santo para edificação, para suprir as necessidades do corpo de Cristo. Ou seja, nenhum de nós aqui tem todos os dons do Espírito Santo. E nem poderia ter. Se alguém chegar e falar assim, sabe, eu acho que eu tenho todos os dons lá listados de Efésios, de Romanos, de 1 Coríntios, e tal, eu vou falar assim, prazer Espírito Santo, eu não te conhecia pessoalmente, agora eu te conheço. Porque não tem condição. O Senhor vai nos capacitando para que possamos depender dele e uns dos outros. Para que tenhamos realmente essa união. precisamos disso, queridos. Precisamos depender uns dos outros também, porque o Senhor abençoa a vida do meu irmão para abençoar a minha vida. E o Senhor abençoa a minha vida para abençoar a vida do irmão. E é assim que nós caminhamos. Então, os dons são diversos. Os dons não são um fim em si mesmo. Muitas pessoas acham que porque tem um dom, ou pelo menos parece ter o dom, aquilo ali é sinal da sua salvação em si. Cuidado. Lá no capítulo 7 de Mateus, no versículo 21 a 23, diz assim, que muitos naquele dia chegarão diante do Senhor e falaram assim, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expelhi demônios, eu operei em curas e milagres. E o que eles vão ouvir da parte do Senhor? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Cuidado. Cuidado com isso. Certamente, Calvino, no seu comentário de 1 Coríntios, ele vai dizer que até Judas possivelmente teve o dom da fé para curar, quando o Senhor distribuiu de dois em dois, certamente Judas operou alguns milagres. Mesmo assim, era filho da perdição. Era filho da perdição. Então, os dons não são um fim em si mesmos. Nem mesmo aquele que talvez é usado para operar determinada coisa, ou aquele que recebeu a benção, quer dizer que aquela pessoa está sendo, é salva. porque o Senhor usa quem Ele quer a hora que Ele quer para um propósito específico. Para um propósito específico. Há diversidade nos dons, queridos. Diferente de alguns irmãos que acreditam que se a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem que manifestar o dom e principalmente o dom de línguas, esse texto aqui ele vai nos dizer que é completamente o contrário. O crente terá dons. Dom ou dons. Mas ele vai se manifestar dentro do serviço. Dentro daquele dom que o Senhor o deu. Se você for na primeira carta aqui no capítulo 14, no verso 5, o próprio Paulo vai dizer assim, eu gostaria que vocês todos falassem em línguas, mas mais que profetizassem. Se ele fala que ele gostaria que todos falassem em línguas porque nem todos falavam, mas manifestavam outros dons. Trabalhavam, serviam com outros dons. Então nem todos falam dons de línguas e quando fala dons de línguas não é aquela interpretação de falar qualquer outra língua, senão línguas mesmo, conforme aconteceu lá no dia da festa do Pentecostes que o Espírito Santo desceu, registrado em Atos 2. Línguas estrangeiras e não línguas estranhas. Então, a manifestação do dom vai acontecer conforme a capacitação do Espírito Santo, conforme o dom que ele deu a cada um, independente do dom, mas o Senhor vai usá-lo, o Senhor vai nos usar para o serviço dele. Qual é esse dom? Certamente não é apenas um dom que vai manifestar isso, mas vários dons conforme o Espírito assim concede a cada um, como diz o verso de número 11, mas um só é o mesmo Espírito realiza todas as coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É assim que o Espírito trabalha. Então, os dons são diversos. Os dons são dados a cada um de nós para que possamos servir uns aos outros. é por isso que há os mandamentos recíprocos, os mandamentos de servir uns aos outros, amar uns aos outros, edificar uns aos outros, instruir uns aos outros, perdoar mutuamente e tantos outros, passa pelos dons que o Senhor nos concede. Passa por esses dons. Certo? Vamos seguir, então? Os dons são diversos, mas o verso de número 5 vai dizer também que há diversidade nos serviços. Diversidade nos serviços. Às vezes, nós achamos mais adversidade nos serviços, não é? Às vezes, nós achamos mais adversidade. Parece que a gente quer trabalhar e sempre tem alguém que emperra a situação, não é? Não, aqui é diversidade. Não coloque esse A na frente, não. Isso nos mostra, queridos, que o chamado do mesmo Deus para a mesma coisa, mas pode ser feito de perspectivas diferentes. Como assim? Nosso irmão Daniel, hoje de manhã, ele estava falando sobre a questão de diferença de talentos e dons. E eu estava, quando ele estava falando isso, eu pensando nessa questão da diversidade, né? Aqui, os serviços, eu estava lembrando de algo que é muito comum nos nossos dias hoje, a situação dos coaches. Não sei aqui quem já ouviu alguns, né? Tem muitos aí pela internet afora. E esses coaches, eles geralmente, eles trabalham e eles têm uma persuasão, uma postura e tudo mais, sempre mostrando para você que você é uma pessoa que deve se amar, é uma pessoa que tem que ser valorizada e tal. Serve como isso aí não tem nada a ver com o que a palavra nos diz. A palavra, pelo contrário, vai lá e vai dizer assim, você é um miserável pecador que depende de mim e você precisa que eu haja na sua vida. Completamente diferente. E é isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Aquelas pessoas que têm o dom do encorajamento, elas não vão negar essa verdade bíblica, pelo contrário, ela vai expressar justamente isso para você, mas não para te deixar para baixo, para te mostrar a solução. Enquanto o coach, dentro do seu talento natural de persuasão, de postura e tudo mais, de eloquência, ele vai falar e vai colocar que você tem que se valorizar e fazer isso, fazer aquilo, porque eu me amo e não posso mais viver sem mim, é aquela coisa assim. A pessoa que tem o Espírito Santo e ela tem o dom da exortação, ela vai chegar para você e vai falar assim, olha, você precisa de Deus, sem Ele você não consegue fazer nada, nada sou sem Ti, nós cantamos isso aqui, você não consegue nada, por isso eu estou te falando, procure o Senhor, procure aquele que pode encorajar seu coração, procure aquele que pode alimentar a sua alma, procure aquele que pode transformar a sua vida, pode tirar essa tristeza do seu coração e colocar alegria indizível, procure a Ele, porque Ele pode fazer, em você você não vai achar nada de bom que possa te ajudar, mas nele você tem todas as coisas, em você você vai encontrar frustração e derrota, mas nele você é mais que vencedor, essa é a diferença do talento natural e do dom espiritual, quantas vezes, tem pessoas que às vezes tem uma boa palavra, mas que dom que essa pessoa tem de falar, pode ser até um dom, dentro da graça comum, mas não um dom espiritual, porque o dom espiritual vai mostrar que Cristo é a solução, por isso Ele é um dom espiritual, então aqui queridos, há diversidade nos serviços, deve haver essa diversidade para que nós possamos trabalhar mutuamente, para que possamos trabalhar uns com os outros e facilitar a nossa caminhada aqui, e existem muitos serviços, e dentro dos próprios serviços tem essas diversidades, existem pessoas que, vou falar aqui na questão da pregação do evangelho, tem muita facilidade para poder falar com adultos, outros tem uma facilidade tremenda para poder falar com adolescentes, outros, por sua vez, tem uma facilidade muito grande para falar com crianças, se eu for falar com crianças, certamente elas não vão entender bolhufas, elas vão olhar para a minha cara e vão falar assim, tio, o que é isso aí? Ela vai me perguntar, porque eu vou falar palavras, talvez sem discernir, falar coisas que ela não vai entender, mas tem pessoas que têm essa facilidade de trabalhar e falar o verdadeiro evangelho, é o mesmo evangelho que está sendo pregado para um ou para outro grupo, mas certamente o senhor vai nos capacitando para nos usar dentro daqueles grupos que ele assim diversificou e tem usado para o louvor da sua glória. Também na área da música, nós vemos isso também, habilidades de determinados instrumentos, se eu for tocar uma flauta transversa Everton, certamente eu não vou saber fazer a embocadura certa para poder sair som ali, vai sair sopro, simplesmente. Entretanto, o senhor capacita nosso irmão para tocar flauta transversa, capacita outro para poder tocar um violino, capacita outro para poder tocar um outro tipo de instrumento, capacita outro para poder cantar e assim nós vamos nos harmonizando uns com os outros, cantando, ainda que nós toquemos mais de um instrumento, eu não posso tocar dois instrumentos ao mesmo tempo, eu preciso do outro, enquanto eu estiver tocando um, o outro vai estar tocando o outro, o outro vai tocar o outro e assim nós vamos nos harmonizando, assim nós vamos trabalhando o nosso ritmo e assim a igreja vai cantando juntamente conosco e nós vamos abençoando a igreja como grupo, como corpo. É assim queridos, que funciona o corpo de Cristo e deve ser assim, diversidade nos serviços, às vezes o serviço é um só, mas com outras maneiras de ser trabalhado porque são grupos diferentes ou habilidades diferentes dentro do mesmo serviço, ninguém faz a mesma coisa do mesmo jeito, certamente não, sempre vai ter uma mudança, sempre vai ter alguma coisinha diferente, mas não significa dizer que seja um serviço diferente, é apenas uma maneira diferente de servir dentro da mesma, do mesmo serviço, e aí também há diferenças ou diversidade nas realizações, versos de número 6 vai dizer isso, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, diversidade nas realizações, eu já comecei até a falar sobre isso, ou seja, forma de trabalhar diferente, talvez esse seja muitas vezes o ponto de discórdia ou de dúvida entre muitos irmãos, porque lá no departamento infantil fazem desse jeito e eu não sei fazer desse jeito e por isso que eu acho que não é muita minha praia trabalhar no departamento infantil pode ser que seja uma maneira diferente você tem uma outra maneira diferente de trabalhar mas não significa dizer que você não tem o dom para trabalhar nessa área e talvez possa haver uma adaptação trabalhar dentro daquele tema daquilo que está sendo proposto ainda que com o seu jeito o irmão apóstolos de maneira diferente cada um com a sua característica Paulo dentro dos seus estudos era uma pessoa estudada pessoa que estudou aos pés de Gamaliel conhecia muito bem sabia falar muito bem era mestre era mestre lá em Israel em Jerusalém então era uma pessoa muito culta tanto é que Pedro quando vai falar sobre sobre Paulo fala assim nosso irmão Paulo que fala as coisas difíceis que é difícil às vezes de entender Pedro tinha outra característica era um pescador possivelmente era uma pessoa mais iletrada mas foi usado do mesmo jeito com o mesmo poder usando talvez palavras mais simples mas pregando o mesmo evangelho João do mesmo jeito cada um com o seu estilo mas todos sendo usados para o mesmo propósito servir ao Senhor servir ao Senhor porque há diversidade também nas realizações então às vezes pode trazer dúvidas mas também pode trazer discórdias porque quando a gente quer uma coisa e coloca aquilo como se fosse algo assim tem que ser desse jeito e não pode ser de outro jeito isso costuma causar discórdias e a gente tem que tomar muito cuidado com isso muito cuidado para a gente também não barrar os nossos irmãos de servir ao Senhor dentro das características que o Senhor deu a ele ainda que possa haver uma adaptação mas a gente tem que também cuidar para que nós não venhamos a trazer discórdia por conta das diferentes realizações das formas de realizações do dom que o Senhor nos deu precisamos tomar cuidado com isso antes de pensarmos que fulano não tem dom ou mesmo que nós temos o dom é necessário fazer uma análise se apenas temos formas diferentes de alcançar o mesmo objetivo às vezes é isso ou e não há problema nenhum algum em trabalhar de forma diferente do outro contanto que haja legalidade no processo às vezes também a gente fala assim ah não mas é só fazer desse jeito mas esse jeito aí não é o certo a Bíblia nos orienta tanto o objetivo quanto a forma de fazer então se a maneira como nós estamos tentando agir dentro do pragmatismo que hoje está aí em vigor na nossa sociedade a gente quer fazer uma coisa prática mas que não é o melhor caminho não é o caminho que as escrituras nos dá como caminho então não não serve então não serve entretanto se houver legalidade se as escrituras não impede de agir daquela maneira ainda que seja uma forma diferente de pensar por que não por que não usar por que não deixar o nosso irmão a nossa irmã trabalhar dentro daquela área que o senhor deu a ela capacitação para que ela possa servir para que ele possa servir e a igreja ser edificada com formas diferentes também havendo legalidade no processo havendo Deus abençoado aquele jeito também escrito prescrito na sua santa palavra precisamos assim fazer agora quando não está prescrito queridos então é melhor não fazer infelizmente a gente vê isso até mesmo na questão cúltica quantos cultos hoje estão abarrotados de coisas que a palavra não nos diz não nos prescreve mas as pessoas para atrair outras não mas desse jeito vai ficar mais atrativo o senhor quer obediência não atratividade se ele falou na sua palavra que não é desse jeito ou se ele não falou que tem que fazer desse jeito é melhor não fazer senão nós vamos fazer igual eu falei de manhã na igreja de Laodiceia nós aqui cultuando achando que estamos cultuando o senhor e o senhor lá na porta batendo se vocês deixarem eu entrar dominar reinar neste culto então eu vou entrar você há com vocês vocês comigo mas enquanto vocês estiverem fazendo do jeito de vocês achando que estão me adorando não vai dar certo então diferença nas realizações precisa também ser observado de acordo com a palavra do senhor os dons talvez esteja sobre mim esteja sobre você mas ele precisa ser trabalhado precisa ser servido diante daquilo que o senhor conforme o senhor quer ser servido e não conforme nós queremos para agradar o meu coração o seu coração senão os dons estão sendo usados para fim proveitoso individual e não coletivo e sobretudo não está glorificando o senhor o que é mais grave então queridos qual é o fim de tudo isso verso de número 7 vai nos dizer a manifestação do espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso esse fim proveitoso é a edificação do corpo de Cristo os dons os serviços as realizações são todas vindas de uma mesma fonte e essa fonte é o senhor é o senhor quem dirige todas as coisas é o senhor quem dirige os nossos passos é o senhor quem nos dá toda a diretriz que nós precisamos ele faz isso não para haver disputa entre irmãos ouvimos isso hoje de manhã então porção dobrada mais uma vez aí mas para que toda igreja seja beneficiada é isso é isso que o senhor quer não existe queridos dons mais ou menos importantes todos vêm de Deus para um fim proveitoso a edificação do corpo a propagação e prática do evangelho não é só a propagação somente falar mas precisamos viver o evangelho e sobretudo a glória de Cristo esses são os fins da os dons que são dados à igreja para o serviço da igreja ao senhor o dom que recebemos recebemos pela proporção da fé proporção da graça de Cristo nós vamos lá em Efésios no capítulo 4 versículo 5 6 e 7 aproximadamente ele vai falar justamente isso Paulo vai ensinar aquela igreja falando que os dons são dados segundo a proporção da graça de Cristo sabe porque proporção segundo a graça de Cristo não vem de mim não vem de você vem do senhor porque eu e você não morremos pela igreja não fomos encarnados por causa da igreja não vivemos aqui neste mundo por causa da igreja nós não morremos pela igreja nós nos ressuscitamos pela igreja nós não fomos assunto aos céus por causa da igreja mas o senhor fez tudo isso pela sua igreja nós não fazemos mas ele fez tudo isso ele veio a este mundo pisou nessa terra sofreu aqui escárnio sofreu aqui dores horríveis naquela cruz sofreu as angústias do inferno para que eu e você pudéssemos ser edificados com os dons que ele nos dá ele morreu na cruz do calvário para que eu e você fôssemos perdoados fôssemos abençoados reconciliados com o pai para que essa reconciliação com o pai fosse agora manifesta com essa união aqui do corpo dele ele morreu na cruz por isso ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a sua igreja que ele ama e que ele dá dons para que ela seja edificada para garantir a vida eterna e o corpo glorificado nos céus ele fez isso por isso que é ele toda honra glória louvor e domínio pelos séculos dos séculos porque Cristo fez tudo isso e ele concede dons não para que a gente ficar brigando se o meu dom é melhor do que o seu porque não existe isso meu dom é mais visível do que o seu e daí se o seu não acontecer o meu também não acontece nós precisamos lembrar que o meu irmão a minha irmã está ali ela tem um dom ele tem um dom para abençoar a minha vida eu preciso servi-lo servi-la com o dom que o Senhor me deu também para glorificar aquele que me deu esse dom por graça por graça eu não merecia nem esse dom mas o Senhor deu pela sua graça em favor dos meus irmãos e para que os meus irmãos recebessem em favor da minha pessoa também então por isso glorifiquemos o nome do Senhor com os dons que ele nos deu se você ainda não colocou em prática o seu dom se você ainda está procurando o seu dom ou se você já tem consciência disso já houve a confirmação mas não está trabalhando por favor comece agora procure uma área da igreja para você trabalhar em prol do corpo de Cristo para glorificar o nome do Senhor Jesus não há aposentadoria no reino de Deus se você quer aposentadoria aqui já falamos de outra ocasião vamos pedir então para promovê-lo lá é que a gente vai o tempo todo lá é descanso lá acabou os serviços pelo menos os serviços aqui que são ainda também vem com o vírus mortal miserável do pecado de vez em quando ao invés de servir nós ferimos o nosso irmão lá não o serviço também será maravilhoso o serviço será perfeito por causa da perfeição do Senhor Jesus Cristo aqui enquanto estivermos aqui não importa a sua idade trabalhe trabalhe sirva sirva ao Senhor servir na igreja do Senhor em nome do Senhor Jesus eu gostaria de encerrar observando três coisas aqui que nós precisamos ter na nossa vida praticar na nossa vida quando nós servimos ao Senhor a primeira delas humildade humildade nós ouvimos quarta-feira e aqui também os homens que estavam presentes aqui na sexta-feira sobre o pecado do orgulho o pecado do egoísmo e nós somos assim queridos nós disputamos até por coisa ruim nós disputamos as coisas né se a gente falar assim ah eu fiz uma cirurgia eu já fiz três a gente disputa até coisa ruim a gente precisa ter humildade e falar assim o meu dom é para a glória do Senhor e mesmo aquele que tem um dom mais visível que aparece mais lembre-se que você não está fazendo para você você está fazendo para a glória do Senhor e se o seu coração se encher de orgulho já acabou é a mesma coisa que o Senhor alerta lá em Mateus capítulo 6 quando fala que os hipócritas estavam lá fazendo o cara de doente porque ele estava jejuando mostrando para todo mundo que estava jejuando já acabou já teve o aplauso dos outros se você está procurando aplauso aqui não é o lugar se você está procurando aplauso você já recebeu o seu galardão não teve nada a ver com Cristo teve a ver com você então humildemente nós precisamos servir ao Senhor a segunda palavra é disposição às vezes nós não nos dispomos a servir colocamos vários empecilhos colocamos até as bênçãos que o Senhor nos dá como empecilho família trabalho né colocamos várias coisas ah porque eu não posso nesse momento família não sei o que ah não posso trabalho tal nós entendemos que existem realmente algumas coisas que nos limitam é verdade e não há não estou dizendo aqui que que essas coisas realmente de uma certa forma não nos dá um certo limite o próprio texto bíblico lá em 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer isso né que às vezes a pessoa solteira ela tem mais disposição para servir ao Senhor quando ela casa ela tem que também tomar conta da sua casa o próprio texto bíblico nos diz isso mas cuidado para você não colocar essas coisas sempre como um empecilho para trabalhar na obra do Senhor cuidado então precisa ter disposição para trabalhar na obra do Senhor e a terceira coisa a terceira palavra gratidão o Senhor Deus nosso Pai Todo-Poderoso nos deu o maior presente que poderíamos receber o seu próprio filho já falamos sobre ele aqui o Senhor Jesus Cristo aquele que morreu na cruz do Calvário por mim por você quando nós servimos servimos com alegria porque servimos por gratidão e não por obrigação nós temos gratidão por tudo que o Senhor fez por nós e continua fazendo porque os dons não são a única graça que o Senhor nos dá se estamos aqui nessa noite com saúde cultuando o Senhor é graça do Senhor se temos família se temos emprego é graça do Senhor se não está faltando o alimento ainda que falte o emprego mas se não está faltando o alimento dentro de casa é graça do Senhor porque não trabalhar na obra do Senhor com gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós por todo sustento por toda provisão e proteção que Ele tem dispensado sobre nós então essas três palavras precisam estar presente na nossa vida quando nós exercemos os dons que Ele nos dá humildade disposição e gratidão que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos ajude a trabalhar na sua obra com essas três palavras em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos abençoe nos abençoe que o Senhor nos abençoe nos abençoe que o Senhor